Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos os meus cumprimentos ao movimento Juntos pelo Cercal do Alentejo. Cumprimentos e agradecimentos pelo movimento e por terem esse espírito de nos vir alertar e sensibilizar para os vossos problemas. Eu queria dizer, no fundo, quatro coisas, a primeira das quais é a forma como o PSC tem partido sempre para todas estas discussões e que é de que precisamos de fazer a descarbonização, precisamos de fazer mesmo, sob pena de não salvarmos nenhum território, nem este particular, nem nenhum dos outros, não deixando de estar sensibilizados e preocupados, aliás, já manifestámos várias vezes preocupações, ainda não terá sido o caso específico, o vosso caso específico, mas já muitas vezes nos manifestámos preocupados com situações que possam gerar, de facto, desigualdades e situações críticas para as pessoas. E é por isso que, até em legislação, nós temos um papel, por isso que existe também uma consulta pública prevista na legislação para que nós possamos encontrar-nos até aqui, posteriormente, é por isso que a Agência Portuguesa do Ambiente tem que estar alerta e é por isso que também têm aparecido e têm sido apreciados na Assembleia da República projetos de resolução, até me estava a recordar do PAN, apreciado há recentemente pouco tempo, relativamente pouco tempo, ao qual não nos observamos também sobre os territórios especiais. Nós, em 2021, de resto, manifestámos muitas preocupações em audições com o Governo sobre a expansão dos parques solares, poder ter estes problemas. E, portanto, dito isto, e dito também pelo Sr. Deputado de Julio Costa, que há, de facto, uma declaração de impacto ambiental que é favorável, que é condicionada e, levando a sério o que nos transmitiram, a primeira pergunta tem que ser o que é que falta a todas estas condicionantes, o que é que falta para que o projeto, no vosso entender, possa ser, de facto, equilibrado, do ponto de vista da minimização dos impactos, do ponto de vista das medidas de compensação. No fundo, o que falta, também ouvi da vossa parte que a APA deveria ser mais independente, eu gostava também de vos perguntar o que é que, na vossa avaliação, de todo este processo, coloca alguma suspeita de falta de independência à APA, isso é importante também para nós percebermos, se esta avaliação está, de alguma forma, prejudicada ou não, isso é muito importante para o Parlamento perceber. E também fazer-vos uma pergunta sobre algo que o PSD também tem acompanhado e que também tem manifestado como preocupação ao Governo, que tem a ver com algo que chamam a atenção no documento que nos fizeram chegar, que é, no fundo, a separação entre a área que tem os painéis e da linha de muito alta tensão que estará para ser construída, para que este parque possa funcionar. Dizem no vosso documento que a REN, que é a avaliação de impacto ambiental, não cumpre os parâmetros da REN. Nós várias vezes temos manifestado que pode não ser a melhor solução que a REN, que é uma empresa privada, negocie com empresas privadas que fazem parques, apenas entre privados e apenas entre interesses privados. E, portanto, está aqui um bom caso em que nós podemos avaliar se há papel do Estado aqui ou não. Dizem que a Direção-Geral de Energia e Geologia ainda não licenciou esta linha de muito alta tensão. Oferecem aqui um comparativo entre dois desenhos que indicam no vosso documento. e eu queria perguntar-vos em que ponto de situação é que está este projeto da linha de muito alta tensão, que informações é que têm reunido e recolhido do vosso lado, sendo que nós também faremos o nosso trabalho do lado de cá, porque é, de facto, muitas vezes uma negociação que é feita entre duas empresas, contra as quais não temos nada por princípio, mas em que o Estado também deve atuar. E, portanto, pergunto-vos também aqui o que é que faltou na declaração de impacto ambiental que foi favorável, o que é que faltou em possíveis avaliações da Agência Portuguesa do Ambiente, se faltou também aqui independência. Enfim, renovo as perguntas também para este caso específico, porque é um caso específico apontado por vocês, sendo que, à partida, é de facto um projeto que tem uma declaração de impacto ambiental favorável, tem condições para prosseguir. Nós precisamos que estes projetos apareçam em Portugal e que apareçam no mundo e, obviamente, estamos preocupados em que esta transição energética seja justa para todos e, portanto, são as questões que vos coloco para já, agradecendo-vos novamente o vosso esforço e o vosso empenho cívico. Muito obrigado.